Olá, estou aqui para apresentar as vantagens de proteger com máxima segurança a sua cabeça ao trabalhar. Você sabia que a cabeça guarda a parte mais sofisticada do nosso corpo, o cérebro? Que ele é o órgão mais importante do sistema nervoso, que controla o corpo todo, sendo responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo, como pensar, falar, se movimentar, memorizar, aprender e até respirar? Que é muito importante proteger esse órgão, pois suas células não se regeneram? Exatamente! E é por tudo isso que a 3M está sempre criando, inovando e aperfeiçoando produtos para fazer a sua vida mais saudável, mais segura, mais prática e mais confortável. Garantindo que a sua cabeça esteja protegida quanto aos diversos riscos que ela corre durante o trabalho, tudo para proteger o seu mundo. E agora vamos aprender como efetuar os ajustes do capacete de segurança 3M H700. Depois de montado, vamos ajustar o tamanho do seu capacete de segurança 3M. Gire o botão da catraca no sentido anti-horário até obter o tamanho máximo da carneira. Coloque o capacete de segurança 3M em sua cabeça. Gire o botão da catraca sentido horário até que a carneira esteja bem firme e segura. Cuidado para não apertar de maneira excessiva. Deslize a fita de ajuste pelas duas fivelas de ajuste para aumentar ou diminuir o tamanho. Insira os seis pinos de ajuste nos furos de ajuste mais próximos. O capacete 3M deve estar confortável e seguro. Caso contrário, refaça os passos de ajuste. Agora você já sabe como efetuar os ajustes do capacete de segurança 3M H700. Em caso de dúvidas, acesse o nosso site ou ligue para o Disque Segurança 3M. É a 3M protegendo o seu mundo. Bom trabalho! Mais uma inovação 3M. Mais uma inovação 3M. O que é isso?